Bom dia, bom dia galera! Como é que tá vocês aí? Tá tudo bem? Porque aqui tá tudo na paz, viu? Espero que vocês também estejam na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Galera, hoje eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo de planta. Uma planta linda, toda florida. Espero que você goste, viu? A planta que eu vou mostrar pra vocês hoje é um pé de espirra. É, galera, espirradeira. Muito linda. Vamos lá pro canal, galera, conhecer esse pé de espirradeira? Vamos lá? Vou agradecer a todos vocês, valeu galera, por estar assistindo meus vídeos, valeu? Vamos lá pro canal que eu vou apresentar pra vocês mais um vídeo aí. Hoje eu vou apresentar pra vocês essa lindeza de planta, galera. Aqui, ó. Pé de espirradeira. Ou pode chamar de pé de espirra. Ou pode chamar também de frô de São José. E outros nomes a mais que ela tem pro Brasil afora. Cada uma região, ela tem um nome diferente. Galera, essa planta... Ela pode crescer... De 3 a 4 metros de altura, galera. Essa planta, ela é muito plantada em condomínios, em calçada ou em via pública. Por tudo quanto é lugar por aí, né? E galera, essa planta não pode plantar ela em lugar de alcance de criança. Porque essa planta é uma planta tóxica, tá? Ela pode causar muito problema pra criança. Porque aí, às vezes, a criança vê uma florzinha dessa bonita. Aí, quer tirar uma florzinha dessa. Aí, sem querer, bota na boca. E se botar na boca, pode dar problema, né galera? Aí, por isso que essa planta é recomendada pra não plantar perto de alcance de criança. Tem que plantar ela nas casas de vocês. Se vocês depender de plantar essa planta, tem que plantar um pouco distante de alcance de criança. Porque é um pouco perigoso. Mas tirando disso, é uma planta linda, tá? É uma planta linda. Tem dessa aqui vermelha. E tem da branca. E também da rosa. No caso dessa aqui, é vermelha pra aqui. Galera, é muito cheirosa. A vua florzinha dessa planta. Como eu falei, ela pode crescer de... Entre 3 metros e... 4 metros. Entre 3 e 4 metros. A molhação dessa planta, galera. 3 vezes por semana. É uma planta de sol prêmio, tá galera? E você pode ter essa planta também até numa meia sombra. Mais numa meia sombra assim, que ela pegue bastante sol. Bastante sol. Pode plantar ela direto na terra, né? Que é no chão. Ou em vaso. Num vaso grande, né? Porque essa planta cresce. Tá? É muito fácil de você ter a muda dela. Você chegar a tirar um galho desse aqui. Tá? Um galho desse aqui. Depois que passa a frase da afro, viu galera? Aí o que acontece? Você bota na água. Pra raizar. Ela vai criar raiz entre 30... E 40 dias. Aí... Quando você for ver, ela está toda arraizada. Aí você escolhe para plantar. Ou direto no chão. Ou em vaso. Viu galera? Olha aqui. Como é que está isso aqui, ó. De frô. É o segundo ano. O ano passado ela botou Pocafro. Que foi a primeira, né? Essa planta já está com 3 anos comigo. Tá galera? Olha... Olha essa aqui galera. Olha aqui em cima como é que está. Viu? Que coisa mais linda. A prefeitura. Daqui do Rio de Janeiro. Ela gosta de plantar muito isso aqui em... Na rua, por aí a fora. Em via pública. Tem bastante. É uma mais bonita do que a outra. É da rosa. É dessa aqui vermelha. Da branca. Galera, é um espetáculo essa planta. Viu? É um espetáculo. Olha aí. Ela está plantada direto no vaso. Eu vou baixar aqui a câmera para mostrar para vocês. Olha. Olha. Ela está plantada nesse vaso aqui. Aí tem gílio. Tá galera? Deixa eu... Porque está ruim aqui. Aí. Eita rapaz. Eita câmera aqui. Ai que burro da zero para ele. Entendeu? Olha aqui. Está plantado aqui. Nesse vazão aqui. E isso aqui agia. Tá galera? Agia. Olha para aí. Que cacho de frô. Show galera. Aqui. Entendeu? Vamos lá. Eu vou botar a cama aqui no tipé. Aquela sem querer ela... Escorregou, né? Caiu. Deixa eu botar aqui de novo. Aí. É galera. Tem muita planta bonita nesse mundão de Deus. Não tem galera? Deixa eu mexer mais não para não cair de novo. Olha galera. Que coisa linda. Olha isso daqui. Dá para aqui. Um galho bom de tirar para... Botar na água para arraizar. Né? E vai sair mais frô ainda. Viu galera? Esses botãozinhos assim. Entendeu? E um cotonetezinho. Isso aqui vai abrir tudinho. Entendeu? É muito linda. Eu tenho um pé ali também na grama. É da branca. Eu só não vou mostrar para vocês. Porque está um pouco longe. Tá galera? É lá em cima. Aí eu vou mostrar. Estou mostrando essa aqui mesmo. Né? É show essa planta. É show. A molhação dessa planta. Você pode molhar ela três vezes por semana. Quando você for plantar galera. Você bota ela no vaso. Quando for plantar no vaso. Uma terrinha adubada. Está bem adubada aqui ela. Olha. Não é a planta dela ficar muito tempo sem crescer não galera. Ela cresce rápido tá? É muito rápido o crescimento dela. Não demora não. Tá? Não demora mesmo. Lembra aqui. Que cachinho. Lífero lindo. É muito tóxico essa planta. É uma planta muito cheirosa. Muito linda. Hum. Que cheiro. É muito tóxico essa planta. Para criança. Essa planta não é bom a pessoa ter ela em casa não. Viu galera. Pode ter. Mas uma planta dessa dentro de um jardim. É show de bola né. Você planta ela direto no chão. Aí em volta você bota o que? Um colorofite. Um. Sei lá. Uma plantinha baixa. Né. Faz aqui um desenhozinho de umas pedrinhas brancas. É show de bola. É show. Né galera. Ou casca de pino mesmo. Tá? Se ela for plantada no vaso galera. Não esquece. Aquilo sempre eu falo. Bota a casca de verdura. Viu. Que é para dar aquela vitamina na terra. Tá? E quando você for molhar ela. Aquela vitamina daquela casca de verdura. Aquele resíduo. Vai todo para o tronco dela. Viu galera. Isso é muito importante. Viu. É show. Agora eu. Eu estou achando que esse vaso. Que eu. Que está com essa planta. Eu estou achando que esse vaso é pequeno. Esse vaso ele tem. Quarenta de altura. Por trinta e cinco. A boca dele em cima. Eu estou achando ele pequeno. Tá? Pela altura dela. Essa planta. Ela já está aqui com um metro e meio de altura. Já. Poxa. Se ela não crescesse mais do que isso. Era uma boa. Porque. Dá pena né galera. Fazer a poda dela. Para ela não crescer. Porque. Para você ter essa planta em vaso. O vaso tem que ser um vaso meio grande. Tá? Não pode ser vaso pequeno não. Aí. Mas deixa ver. Se ficar. Pequeno esse vaso lá para frente. Eu sei que vai ficar. Aí vou dar um jeito de quebrar. Esse vaso. Tirar ela e botar. Direto na terra. Porque na terra tem espaço né. Num lugar que não atrapalha ninguém. E. É isso aí. Né galera. É show gente. É show. A pessoa que não gostar de uma coisa dessa. Não gosta mais de nada gente. E olha. Vai para aqui. Aqui. Como é que está isso aqui ó. É show. Eita. É muito lindo. Eu se eu pudesse. Eu só andava com vaso de planta na cabeça. Abraçado. De fruo assim. Porque é lindo cara. Rapaz. Eu não sei nem o que é que eu falo. Ai meu Deus do céu. Olha para aqui. Olha para aqui. Que caixinho vai sair ó. Olha lá. Todas aquelas palitinhas fininhas galera. Você quer ver uma planta dessa desenvolver legal. Você pegar casca de madeira. Pinicar ela todinha. Tá. E. Dar uma misturada com estumo de gado. Tá. Que é estumo de curral. E botar em um vaso. Galera. Ela cresce. Esse aqui. Não tem estumo de né. É estumo de curral que eu plantei não tá galera. Isso aqui é terra preta. Só que é uma terra preta meia dubada. Tá. Mas não é estumo de curral não. E ela tá assim. Imagina. Numa terra. Deparada. Né. Imagina. Isso aqui foi um. Um ramozinho. Que eu achei aqui na frente. Tá. Que passou uma carroça de carvalho. Na frente. Aqui na rua aqui. Aí. Da carroça caiu um ramozinho. Tá fazendo. Dois anos. Dois anos. Que é o tempo dela né. Que tá aqui nesse vaso. Aí eu peguei sem querer. Eu conheci a planta. Eu vou plantar pra ver se ela pega. Eu não botei na água pra raizar não galera. E não pegou rapaz. Pegou. Deu certo viu. É isso aí galera. Tá terminando o vídeo. Se você. Gostou desse vídeo. Se inscreva aí no canal. Valeu galera. E. Deixe seu joinha. E ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar. Vídeo a notificação chegar até você. Valeu galera. E fica por aí galera. Até a próxima. Por aí. Não dá nem vontade de sair. Da frente da câmera. Pra ficar mostrando pra vocês. Essa lindeza galera. Mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Viu que eu vou trabalhar. Tchau tchau. Um abraço. E até a próxima galera.